Olá, meu amigo Baretta, uma ótima quinta-feira para você, meu querido, toda a sua produção, assim como os telespectadores, esse povo maravilhoso sergipano. Prepare, por favor, seu copo com água, nós estaremos já já ministrando a sua vitória, determinando ao pai das luzes, ao pai maior, ao criador do céu, da terra e do mar, que ele vem abrir portas. Por falar em abrir portas, eu sei que agora, nesta tarde de quinta-feira, tem muitas pessoas acompanhando a programação do Baretta, e agora eu tenho o privilégio de poder entrar durante essa programação, que estão cansadas. São pessoas que estão cansadas de perder, de ouvir não, de chorar, estão cansadas de tantas decepções. É o marido nos braços da amante, é o filho nas drogas, é as brigas, os conflitos dentro da sua casa, é o problema econômico e como se não bastasse, eu sei que há pessoas agora, acompanhando esse programa, que não aguentam mais viver em meio a conflitos. A sua mente tem sido tomada, dominada por dúvidas, medos, insegurança, há um complexo de inferioridade dentro de ti, um sentimento de mágoa, de ódio, de vingança. Essa rosa, ao ser colocada dentro da sua casa, pode ter certeza, como a senhora, o senhor está me vendo agora e está me ouvindo. Todo o mal que estiver na sua casa, toda essa carga negativa, tudo aquilo que está impedindo a sua vitória, será atraído para esta rosa. E não somente na sua casa, mas na própria reunião de amanhã, sexta-feira, ao receber esta rosa já na igreja e no momento da oração, tudo aquilo que não provém de Deus, que está impedindo a sua felicidade no amor, no convívio com os filhos, na ordem econômica, espiritual, emocional, psicológica, todo o mal será atraído para esta rosa. Acompanhe só esse testemunho e eu volto já orando em favor de todos vocês. Qual o nome da senhora? É Daíza. Qual foi o milagre que a senhora alcançou através da rosa? É minha filha, a bispo, que estava muito doente. Estava muito doente ela e estava para arrancar o útero, o ovário, tudinho. Ela estava muito doente. Aí eu fazendo as orações com a rosa, pedia ao meu Deus que não deixasse ela arrancar nada. O médico disse então que a sua filha ia perder o útero e o ovário? Foi, que o povo se ajuntou lá para pagar para fazer os exames dela, aí ela estava para arrancar, já estava marcada a cirurgia. O que a senhora fez com a rosa? Eu fazendo orações na foto dela e o gino com óleo do domingo, A senhora encostou a rosa na foto da sua filha. E eu boto uma pétala da rosa e deixo na foto, em cima da foto. E pedi a Deus que não, toda noite, meia noite, fazendo as orações, que Deus não deixasse arrancar nada dela, nenhum órgão dela. Olha só, pessoal, a filha dela ia perder o útero e o ovário. E ela começou a orar, a tocar com a rosa na foto, botou uma pétala da rosa em cima da foto, não vai operar mais, não vai perder nem útero e nem ovário. Não. Parabéns pela sua fé, mãe. Qual o nome da senhora? Jocenira. A senhora usou a rosa, qual foi o milagre? Bispo era o meu filho, né? Ele começou a usar vários tipos de droga e começou a dormir na rua. Na época eu morava em São Paulo e ele chegou até a Cracolândia, mas ele não ficou, ele disse que ali não era lugar para ele. E ele ficava muitos dias fora de casa e, quando ele chegava em casa, era um fedor que não tinha quem aguentasse, que ele ficava em uma condição horrível, né? Fora que roubava tudo de dentro de casa, a gente não podia fazer compras, roupa no varal, coisas assim, um absurdo. Então, estava tendo a campanha da rosa e eu pegava a rosa e o pastor mandava colocar no lugar mais alto. Só que o desespero era tão grande que eu botava a rosa na comida. Quando ele chegava, eu fazia uma água, botava uma água morna, desmanchava a rosa, lavava os pés dele, entendeu? E hoje meu filho está bem, está trabalhando, ele trabalha com o senhor. Ele era usuário de drogas? Drogas, usava... Ficava na rua? Ficava na rua. E a gente se reunia para... Às vezes ficava o quê? Um dia, dois dias, uma semana? Vários dias, vários dias. Fora de casa? Fora de casa. Hoje, como é que ele está depois que só usou a rosa? Ele está bem, está trabalhando, entendeu? Está outra pessoa, mudou totalmente. Largou o vício? Largou o vício, está transformado. Parabéns pela sua fé, que Deus abençoe a senhora. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus que habita no alto e no santo lugar. O Teu nome está acima de todos os nomes. E é por isso que nós invocamos ao Senhor, para que o Senhor venha levantar e fortalecer esta criatura que se encontra fraca. Ela está fraca, meu Deus. Ela se sente debilitada diante dos problemas que ela está enfrentando dentro da sua própria casa. As pessoas que ela mais ama, as pessoas que ela mais quer bem, ela está contemplando com seus próprios olhos, as mesmas se distanciando dela. Então agora, meu Deus, restaura esse casamento. Toca nesse filho que tornou-se agressivo, tornou-se rebelde. Esse filho que em outrora era o orgulho da família. E hoje, meu Deus, tem sido motivo de choro. Tem sido motivo de muitas e muitas noites, o qual essa mãe tem passado em claro, sem dormir, preocupada, porque o filho está nas drogas, na rebeldia. Meu Deus, visita esta criatura que está enferma, doente, acamada. Esta criatura que carrega a doença da alma, chamada ódio, tristeza, depressão, angústia. Esta criatura que se encontra desacreditada de tudo e de todos, que já perdeu a esperança. Mas mostra para ela, meu Deus, que nada está perdido. O Senhor é a porta. O Senhor todos os dias tem transformado a vida de milhares de pessoas. E a verdade é que nesta tarde de quinta-feira, chegou a vez dela. Chegou a hora dela. Chegou a hora do Senhor levantá-la. Chegou a hora da vida dela mudar. Chegou a hora dela sair desse quadro de vergonha, de humilhação, e receber do Senhor o milagre, a dupla honra. Então agora levanta o que está caído. Fortaleça, meu Senhor, aquele que está fraco. Dê vida, dê paz àqueles que vivem atribulados, inquietos, desesperados. Deus abra as portas em favor daqueles que têm uma causa na justiça, que necessitam de um milagre urgente na vida econômica. O Senhor é Pai. Não somente Pai. Mas além de Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que traz, alume a existência, as coisas que já não existem. Então agora, meu Deus, comece a agir na vida desta criatura. Operando o milagre. Consagra este copo com água. Coloque o teu poder e a tu unção sobre esta água. Que no momento que esta criatura beber da mesma, que esta água tocar no organismo dela, que seja o Senhor a tocá-la, a envolvê-la, a revestí-la com o teu poder. Eu os abençoo. Coloque as suas mãos agora, por favor. Se possível, for no seu televisor. E receba a tua vitória agora. Receba a força. Receba a paz. Receba a vida. Tudo que estava dando errado, a partir de agora, começa a dar certo. Os caminhos que estavam fechados, começam a se abrir a partir de agora. para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Bebamos desta água. Graças a Deus. Se prepare, amanhã, sexta-feira, o dia inteiro, o grande desmanche com a rosa ungida. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, meu amigo Barreta, toda a sua equipe e todos os telespectadores. Com licença. O que Deus abençoe a todos.